Repare essas imagens. Um idoso é abordado por homens dentro de uma agência bancária de Goiânia. Eles se passam por funcionários do banco, mas na verdade são golpistas. Os criminosos conseguiram roubar 5 mil reais da vítima e ainda não foram presos. Segundo a polícia, os criminosos estão sempre muito bem vestidos. Usando o crachá do banco ou até com aquele colete escrito posso ajudar. São dois. Eles abordam a vítima. Um deles diz que é preciso fazer o recadastramento da senha, enquanto isso o outro memoriza os números. Num momento de distração, eles trocam o cartão e aí aproveitam para fazer o saque. Este delegado conta que os casos vêm aumentando, principalmente na região central da capital, e que esse tipo de crime não dá cadeia. Os golpistas são liberados na audiência de custódia. No caso presente desses estereonatários, são crimes sem violências e eles jamais ficam presos depois da audiência de custódia. Eles, em tese, seriam presos depois do trânsito em julgado. Mas a partir do momento que eles são liberados, eles não respondem mais aos crimes, que não tem nem como intimar essas pessoas. Eles não têm endereço. Tudo que fornece é de forma falsa. São estereonatários de São Paulo que vêm aplicar golpe em Goiânia, são os daqui que vão para lá. Uma pesquisa feita por uma empresa sueca revelou que três em cada quatro pessoas têm medo de fazer saques em caixas eletrônicos. Na hora de usar esse tipo de serviço, os cuidados precisam ser redobrados. Eu não chamo ninguém para me ajudar, né? A não ser eu vou lá dentro e peço um lado do caixa lá dentro para vir me ajudar aqui fora. Não aceito ajuda, assim, porque as pessoas chegam e pedem para... Sabe o que é uma ajuda? Essas coisas eu não aceito. Eu já chego, vou diretamente no caixa, né? Vem a prevenida, né? Para poder me levar a golpe. Não aceite ajuda de estranhos. Quer dizer, se a pessoa tiver qualquer dúvida no autoatendimento, procura o caixa na parte interna do banco, porque o banco, ele é obrigado a fornecer toda a ajuda que a pessoa, que o cliente não consiga ali no autoatendimento. Então, se... Então... ...